Que beleza é de rio! Alumio, alumio As pelas tuca já estão no fundo A mina é cocoriô Peitiçaria para o ara A mesma lua da turquia Na travessia foi encantada Marecia me guia sem medo No banho de cheiro Na encruzilhada Espuma do mar Fez a flor do mururé Desabrochar, oraroca me leva Pro fundo do igarapé Se desvia da flecha Não se escanche em buraqués Quem é de barro no igarapão É caruana Botasso, piaô Mãe d'água dança Se a boiuna se agita É panzeiro, panzeiro Quatro contas, um cocá Salve arara cantadeira Borboleta a espreita E a onça do grampará Se a boiuna se agita É panzeiro, panzeiro Quatro contas, um cocá Salve arara cantadeira Salve arara cantadeira Borboleta a espreita E a onça do grampará Na corimba de babassuê Tem falange de ajuremados A macaiatogoense É macumba de outro lado Vem ouvir as três princesas Baiando no curimbom É doutrina de santo Rodando no meu carimbom E foi assim Suas espadas Tem as ervas da jurema Novos destinos No mesmo poema E nos terreiros Perfume de batulim Acende a brasa do defumado Pro mestre batucar a sua fé Noite de festa Curião Marajoara Protege Caxias Nas águas de Nazaré Reforça de caboclo Rodom e Yorixá Meu povo faz a curva Como faz na gira Chamajarina Herontine Mariana Grandinho firmo Sábago Tambor de mina Reforça de caboclo Rodom e Yorixá Meu povo faz a curva Como faz na gira Chamajarina Herontine Mariana Grandinho firmo Sábago Tambor de mina A mina é Portório Meus presidentes de honra Javier Soares André Soares André Soares André de Oliveira André de Oliveira André de Oliveira Na travessia Foi enchantada Marecia André de Oliveira André de Oliveira No pólio de cheiro Na imbrudilhada Espuma do mar Exato Meu diretor de carnaval Diago Monteiro Pro fundo do Igarabé Com o peitizinho Não se escande por amor Quem é de barco Liga a pola Caruana Boca surria Oi Mãe da água dança Se a polio nasce agita É Bozeiro Bozeiro Quatro portas Um poca Salve a hora da cantadeira Borbolita a espreita E a onça do campaná Se a polio nasce agita É Bozeiro Bozeiro Quatro portas Um poca Salve a hora da cantadeira Borbolita a espreita E a onça do campaná Obalaça 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 Em falange de a jurematos A matoia Todaense É mato mais de outro lado Venham ver as três princesas Baiano no Curibó É Valdina de Santo Volcando no peito E foi assim E foi assim Suas espadas Tem as ervas da jurema Logos vestidos No mesmo poema E nos teres Refume de Patulim Acende a brasa do defumado Alô Majora E o pés primado Quero a suar Tirando da bateria Muitos pesca Curião Marajora Atrás de Caxias As águas de Natal Força É Bozadinho, Rabobo Rodom e Yorixá Meu povo faz a curva Como faz na gira Chamajarina Herodine Mariana Grandinho Filmo Sama Do Tambor de Quina É Força É Bozadinho, Rabobo Rodom e Yorixá Meu povo faz a curva Como faz na gira Chamajarina Herodine Mariana Grandinho Filmo Sama Do Tambor de Quina Isso! Oi, a mina é fogo Meu povo férias E. Os caras De Quina É. E Gabriela Gomes, fez a flor do Muro Dés Desabrocha a bola, ela já me leva Pro fundo do Igarapé Se desvia da flecha, não se esquece de curaquer Quem é de barco, briga com a Eteruana Opa, Sofia, oi, mãe tava dançando Se a baiona, se agita, é bandeiro, bandeiro Vá com mais um contra Sabe agora a francadeira, vou bonitar a espreita E a onça do Igarapé Se a fulgula se agita, é bandeiro, bandeiro Quatro contas, um contra Sabe agora a francadeira, vou bonitar a espreita E a onça do Igarapé E a curimete, o Balfa, o Balfa, o Balfa Onde o dia de animados, a Maca e a Codoense É marco mais de outro lado Venham ver as três princesas baiando no Curibô É o prato santo rodando no Curibô E foi assim E foi assim Suas histórias têm as ervas Pai Jurema, Pai Jurema Pai Jurema, todos os destinos No mesmo poema E o meu Deus Percone de patrulh E acende a casa do defumado Pro mestre, mas não quero a sua fé Noite de festa, curião, maragora O prédio em Caxias, as razas de dança Força grande em Rio Eu sou um dom e a Caxias Eu sou um dom e a Caxias Eu sou um dom e o Caxias Xamajarina A mina é cocô Podemos, é isso que beleza